Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 17 de janeiro de 2023. Está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e começamos com os destaques da edição de hoje. Nossa Cidade Castra Móvel atende mais de 60 cães e gatos no primeiro dia de retomada das atividades. Volta às aulas, Procon Uberlândia divulga pesquisa de preço de material escolar. Em clima de carnaval, prefeitura anuncia festas temáticas e desfile de rua. E ainda, Parque Aquático da Futel recebe equipe principal de natação do Minas Tênis Clube. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! E amanhã desta terça-feira foi de retomada das atividades do Castra Móvel. O veículo itinerante para castração e microchipagem de animais estacionou na central de abastecimento de Minas Gerais, a CEASA. Mais de 60 cadastros foram realizados por funcionários e moradores que cuidam de cães e gatos nos arredores do local. O gerente de projetos e execução de políticas públicas na área de proteção e bem-estar animal, Amado Júnior, conta mais sobre o Castra Móvel na CEASA. Nós iniciamos aqui no CEASA justamente por um pedido aqui da gerência do CEASA de viver aqui no CEASA muitos animais abandonados. Então, essa ação visa, num primeiro momento, castrar todos os animais que vivem aqui nos arredores do CEASA e que eles se comprometeram a tutoriar esses animais. Essa é a razão de a gente estar iniciando o nosso trabalho aqui no CEASA. O projeto do Castra Móvel Itinerante, para mim, hoje é um dos projetos mais importantes, porque ele atinge uma camada da população, da sociedade, que não tem oportunidade de levar para castrar no centro urbano aqui dentro da cidade. Para dentro da cidade, nós já temos projetos de 7 mil castrações com agendamento online via portal da prefeitura. O projeto de Castra Móvel, esse itinerante, ele já está declarado, foi um sucesso total. Nós concluímos aí, iniciamos em novembro, já concluímos com 870 castrações. E o que eu percebi? Foi a vantagem desse projeto é estar atendendo, primeiramente, essa comunidade que está mais distante da cidade, que são os distritos, comunidades rurais, setor de charques, e que geralmente não tem oportunidade de castrar seu animal. O procedimento oferecido pela prefeitura é totalmente gratuito e feito em animais cadastrados, previamente pelos tutores, nos pontos fixos de cada localidade. O tutor recebe a confirmação do agendamento via SMS, WhatsApp ou ligação, com informações sobre a castração e microchipagem, mencionando data e horário. Priscila Gonzaga, que realizou o cadastro e foi convocada para a castração de seus três gatos, fala sobre a importância das ações do Castra Móvel. Na verdade, eu cuido de 20 gatos, né? A maioria, todos são castrados, faltam só os três. Eu fui sabendo através das protetoras mesmo, que me instruíam e me ajudaram, né? Eu acho importante porque é muito bom, né? Os cachorros, animais rurais, sendo procriação na rua, é muita judiação. E, tipo assim, é maior e falta de consideração das pessoas, que abandonam, que não tem um coração ruim, né? De soltar os bichinhos. Procon Uberlândia acaba de concluir a pesquisa de preço do material escolar. A pesquisa considerou 30 itens que compõem as listas das principais escolas da cidade. O levantamento de preços foi realizado entre os dias 9 e 13 de janeiro, em 42 estabelecimentos. A pesquisa aponta a variação entre maiores e menores valores, para que o consumidor consiga tomar a decisão consciente na hora de efetivar a compra. Na pesquisa, foi considerado apenas o preço à vista, para pagamento em espécie. Para conferir a pesquisa completa, acesse a página do Procon no portal da Prefeitura. Foliões e grupos de escolas de samba estarão de volta às ruas de Uberlândia neste ano, com a folia de Carnaval, promovida pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. A programação do Carnaval 2023 é gratuita e reúne festas tradicionais, matinês, bloquinhos e desfiles de escolas de samba. Os eventos foram distribuídos em alguns pontos da cidade, como a Praça Claremundo Carneiro, o Centro Municipal de Cultura e vias da região central, que servirão como trajeto para os bloquinhos carnavalescos e também a Avenida Balaiadas. Na programação, as atividades, as festividades, começam no dia 10 de fevereiro, na Praça Claremundo Carneiro, com a apresentação do reinado de Momo e a tradicional noite dos antigos carnavais. O festejo segue até o dia 21, na Avenida Balaiadas, entre as ruas Paraná e Bahia, no bairro Martelena, com o Desfile das Campeãs. Acesse o portal da Prefeitura de Uberlândia e confira a programação completa. Equipe de natação do Minas Tênis Clube está em Uberlândia. Os atletas, entre eles o campeão olímpico Fernando Schäffer, treinam durante esta semana no Parque Aquático Municipal, deputado João Bittar Jr. A equipe, composta por 24 nadadores, prepara-se para a Seletiva Mundial de Fukuoka, no Japão, que será realizada no mês de maio deste ano, na cidade do Rio de Janeiro. A estrutura do Parque Aquático foi determinante para que Uberlândia cedie esta etapa de treinos. Com uma área total de 31,6 mil metros quadrados, o Parque Aquático deputado João Bittar Jr. foi construído e inaugurado no ano de 2020, na gestão do prefeito Odelmo Leão. O espaço conta com a piscina olímpica, dentro das normas da Federação Internacional de Natação, uma arquibancada com capacidade para receber até 1.300 pessoas, área de alimentação, banheiros e galeria técnica de 1.200 metros quadrados. E hoje é dia de feira Novo Agro no Parque do Sabiá. Promovida pela Prefeitura de Uberlândia, a feira acontece junto a produtores e artesãos integrados ao Programa de Desenvolvimento de Novos Negócios Rurais Novo Agro. A feira acontece das 4 da tarde até as 7 e meia da noite. A Prefeitura de Uberlândia, por meio da Secretaria Municipal de Administração, desenvolve uma série de ações em prol do bem-estar e da formação profissional dos servidores. Uma dessas iniciativas é a Oficina de Emoções, lidando com a ansiedade de forma positiva, que começou em janeiro, dentro da programação da campanha Janeiro Branco. O sucesso da proposta resultou na prorrogação das palestras até o mês de fevereiro. Dessa forma, o servidor que quiser participar das novas turmas, já pode procurar o Núcleo de Seleção e Desenvolvimento de Pessoal pelo telefone 3239 2520 e manifestar o seu interesse. Tem início neste final de semana o verão no Parque 2023. Entre os dias 21 e 29 de janeiro, o evento promovido pela Futel terá diversas atividades gratuitas de lazer, esporte e qualidade de vida realizadas no Parque do Sabiá e também na Arena Sabiazinho. Você está convidado, inclusive as crianças, que poderão participar de brincadeiras desenvolvidas, especialmente para elas no espaço Mundo da Criança. Na programação, também estão previstos torneio de beach tênis na Arena Beach Tênis, torneio de vôlei de praia na Arena Parque, pedal no parque, mega aulão de mix dance, caminhada da família e a liberação da quadra da Arena Sabiázinho para jogos de vôlei, futsal e basquete. O verão no Parque 2023 tem apoio do Grupo Paranaíba e a programação pode ser conferida no portal da Prefeitura. E a edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Bia Montes. Tradução em libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Cariman. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima. Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.